Fala pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é o videozinho da sessão de escovação pós-banho da Luna, tá? Como eu expliquei pra vocês, a Luna tem um pelo bem comprido e eu dou banho nela aqui em casa, uma vez por semana. E a gente veio progradindo bastante nessa questão dos banhos. Eu sei que parece que isso não tem nada a ver com o treinamento dela, mas quando a gente tá falando de canje pelo comprido, isso tem a ver sim, porque ela vai ter que ser manipulada e escovada todos os dias, tá? Como vocês sabem, a Luna é uma cachorra bastante ansiosa e a primeira vez que eu tive que fazer esse ritual com ela, o banho, o secar e tudo mais, foi um estresse enorme pra ela. Como vocês sabem, ela tem algumas questões de saúde e por isso que a ansiedade dela joga contra ela mais do que em qualquer outro caso, mas ela melhorou demais. O que vocês estão me vendo fazer aí com ela já é um passo muito além do que ela fazia antes. Ela tá ficando bem mais tranquila agora na hora de dar banho, na hora de secar, na hora de escovar. E eu faço esse processo bem devagarzinho, tá? Acho que essa é uma dica legal pra todos vocês que têm cães que precisam de escovação, que tem um pelo que requer mais cuidado. Trabalhem isso todo dia com seus cães, tá gente? Principalmente pra vocês reduzirem esse grau de estresse que muitos cães têm na questão do banho. Quem escolhe ter cães com pelos mais compridos? Precisa dedicar muito tempo pra esse ritual, pra que você, não só você, possa fazer sozinho em casa, mas que quando você tiver que levar o seu cachorro no pet shop, isso não seja um problema, tá? É sensacional ver ela mais calma, mais tranquila aí durante esse ritual, tá? Uma coisa que eu uso bastante a meu favor nessa situação é, eu não sou uma pessoa que fica fazendo muito afeto nos cachorros. Eu guardo isso pra esse momento, principalmente com uma cachorra como a Luna. Ela não é uma cachorra mais mimada, ela é uma cachorra que gosta muito de afeto físico, mas se você entrega isso pra ela deliberadamente o tempo inteiro, na hora que você tem que fazer isso, que é numa situação como essa, que é tocar nela, mexer nela e assim vai, ela acaba tendo um pouco mais de estresse nessa situação. Então, como ela sabe que eu não fico pegando muito nela, fazendo muito chamego nela, esse é o momento que ela preza comigo. Então ela aprendeu a ficar mais tranquila e mais calma numa situação como essa, justamente porque esse é o único momento que eu faço isso nela, é o único momento que eu tenho bastante toque físico nela, que eu massageio ela, que eu pego nos pelos dela, isso é uma coisa que ela gosta muito. Então, eu usei muito isso a meu favor com ela, tá? Boa parte desses cães pequenos tem isso, tá? Eles gostam mais dessa relação afetiva, eles às vezes são até mais dependentes disso, porque a gente acaba criando eles assim, mas se você reservar um tempo pra fazer essa escovação e banho, e essa manipulação toda do cachorro dentro de casa, não só você tem esse como um momento mais de relaxamento pro cachorro, mas você deixa o seu cachorro mais preparado pra fazer isso num pet shop, num dia que você não puder fazer em casa, tá? Então, depois do banho, seco ela com o secador, e depois do secador a gente tem que escovar, porque como vocês estão vendo, ela tem bastante pio, tá? Mas é um trabalho de manutenção muito grande, é como eu falei, nos dias que a gente faz isso, ela fica bem mais cansada, mas o fato dela já tá bem melhor, isso já reserva muito mais energia dela, tá vendo? Ela já tá bem mais tranquila nesse ritual, ela já tá bem mais cegada, eu consigo escovar as patas, eu consigo escovar essa parte do pescoço, embaixo do rosto, então tudo fica muito mais fácil, quando o cachorro aprende a ficar mais calmo, e mais tranquilo, tá? Então, isso é uma coisa pra se fazer todos os dias, pelo menos a escovação, você vai ter a oportunidade de fazer todo dia, um pelo como dela, absolutamente precisa ser escovado todos os dias, e pra evitar nóia, coisas desse tipo, ainda mais porque ela vai usar cola eletrônico, vai usar prong, ela tem bastante pio ao redor do pescoço, principalmente na parte de trás do pescoço, são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas eu tô super feliz com o resultado, ela tá bem melhor, bem mais tranquila, isso aí no primeiro dia dela, na primeira vez que a gente fez isso, foi bem mais difícil, a gente foi progredindo ao longo das semanas, então vocês sabem, ela tá um mês e pouquinho aqui, e hoje já tá bem mais fácil escovar ela e manipular ela desse jeito, então eu gosto de fazer a escovação como se fosse um momento terapêutico, entre você e o cachorro, não deixa de ser um momento de afeto, tá? Porque você tá tocando no cachorro, você tá mexendo no cachorro, mas se você fizer isso com calma e tranquilidade, você tem muito mais chances de ter um ritual mais pacífico, mais tranquilo, principalmente pra aluna, que a última coisa que a gente quer é que ela tenha essas crises de ansiedade, ansiedade pra um cachorro que é cardíaco, nunca vai ser bom, então não é bom pra cachorro nenhum, mas principalmente no caso dela, quanto mais tranquila ela ficar, em situações como essa, melhor, tá? Vocês vão ver, ela tá até sem guia, eu tirei a guia, porque você tem que pentear ela embaixo do pescoço, então ela já ficou bem mais tranquila, tá bem mais fácil, já não é um ritual que me dá mais tanto trabalho assim, então ela já tá pronta, já tá, semana que vem ela já vai pra casa dela, e a gente vai transicionar esse processo todo pra rotina doméstica dela, mas tá bem bacana, é ótimo a gente ver esse progresso do cachorro, é ótimo a gente ver quando o cachorro fica mais calmo, mais tranquilo, quando essas coisas progredem pra um estágio onde manter o cachorro não é mais um problema tão sério assim, e o cachorro já se rende com mais facilidade, já aceita mais esse ritual com mais tranquilidade, como vocês estão vendo aí, e ela até curte, porque ela sabe que esse é o momento que eu tenho um momento mais íntimo com ela, vamos dizer assim, né, esse é o momento que eu faço mais afeto nela, então absolutamente ela aprendeu a curtir, e vocês não estão vendo mais aquela cara de ansiedade, de antecipação, de estresse que ela fazia antes, tá, então é isso, eu quis dividir esse momento um pouquinho com vocês, e mostrar a evolução da Luna, e em breve ela vai pra casa, e a gente vai ter mais uma nova, mais uma nova cachorra que vai vir de intensiva aqui também, e vocês vão poder aproveitar esse processo legal também, tá, mas é isso gente, quem tem cães peludos, escovem seus cães, façam desse momento também um possível momento de treinamento, tá, lembrem, tudo na vida do cachorro é treinamento, mesmo as coisas que vocês acham que são as mais simples do dia a dia, façam dessas coisas as atividades educativas para os cães de vocês, tá.